Dona Claudine! É, tá difícil mesmo, viu? Dona Claudine! Não, concordo, acho que todo mundo tem... Dona Claudine! O quê? Vai ter alguém me chamando? Ai, desculpa, Elisa, eu não tinha visto você. Tudo bom, Dona Claudine? A senhora não tá me ouvindo? Não, eu tô no telemarketing. Tá, eu quero cancelar, sabe? Tchau. Cancelei, pronto. Dona Claudine, a senhora não tava me ouvindo. Imagina, ouço sim. A senhora usa aparelho de surdez? O quê? Você é chinês? Ô, Dona Claudine, vou contar uma pesquisa bonitinha que saiu aqui, ó. Pra senhora que tá surda, é bom, ó, aqui, ó. É cera. É cera no ouvido? Não, é cera que eu acabei de fazer depilação. Hoje é dia de balada, né? É, sexta-feira. Dia de maldade. Dia de maldade. Pesquisadores da USP, da Universidade de São Paulo, trabalharam bastante e inventaram uma plataforma, uma espécie de uma ferramenta que ajuda a medir o esforço de audição dos jovens, dos adolescentes. Ai, adolescente não ouve, porque não quer ouvir. O que que eles não ouvem, Dona Claudine? É audição seletiva. Se você falar, vai pra balada, eles ouvem. Se você falar, mesada cortada, não ouviram, não ouviram. Vai arrumar sua cama. E acorda, então? Não. Acorda é uma palavra que não existe. E vai arrumar seu quarto. Hã? Hã? O quê? Oi? Essa eu também não ouço. Esses pesquisadores, eles fizeram um teste. Eles fizeram assim, separaram dois grupos de adolescentes. Dezoito adolescentes que ouvem bem, quatorze adolescentes que não ouvem bem. Gente, nem um adolescente ouve. Não, mas esses quatorze têm problema de surdez mesmo, de deficiência auditiva. Ah, tá, doença patológica. Isso, isso. E aí, eles botaram esses caras pra fazer um teste de ouvir uma frase, tentar entender o que essa frase dizia, ao mesmo tempo que eles ficavam vendo uma sequência de luzes piscando na tela do computador. Qual que é a ideia? Fazer eles prestarem muita atenção ali nas luzinhas e deixar a audição como fica a audição quando a gente tá fazendo outras coisas, sabe? Sim, quando a gente tá lavando roupa e alguém tá gritando lá que chegou e comenta. Ah, desculpa, dona Claudine. Era pra te contar a notícia. Poxa vida, não precisa ficar dando indireta. Então, e aí, eles botaram lá os adolescentes pra ouvir isso e começaram a medir quantos deles ouviam, quantos eles não ouviam. Esse teste virou uma ferramenta, tipo um sitezinho, assim, que agora tá gratuito e vai ficar disponível na internet, pros fonoaudiólogos e pros médicos otorrinos e tal fazerem essa medida de quantos meninos tão ouvindo. Mas, gente, não tem audiometria que a gente faz quando é demitido? Tem, mas a audiometria, olha só, a pessoa fica dentro de uma cabine fazendo só isso. É isso. O que eles queriam saber... Fica na cabine falando, você quer trocar um frango por uma televisão? Aí eu falo, não, claro, fico com o frango toda vez. Fê, você não vai desculpar a sua irritação do frango. Mas aí, eles conseguiram fazer esse joguinho que mede outras coisas, além de tô ouvindo, não tô ouvindo, tô ouvindo muito, tô ouvindo pouco. Porque também mede nessa situação de que estou fazendo outra coisa ao mesmo tempo. Mas, gente, adolescente é assim mesmo. E eles fazem mil coisas ao mesmo tempo mesmo. Existe um planeta que chama Adolescentista. Não sei o nome do planeta, mas eles moram lá, não são daqui da Terra. É outro mundo, né? Então, quem inventou essa pesquisa e quem inventou esse dispositivo foi a Aline Duarte da Cruz e a professora Regina Tangerino de Souza Jacobi. Tangerino? Não é bonitinho? Que vontade. Ela é cheirosinha. Aqui, ó. Elas são vinculadas à Faculdade de Odontologia de Bauru, na USP, e trabalharam junto com o pesquisador Vilmax Marreiro Cruz e Seige e Isotane. E o que a Aline Duarte diz é que pra medir o esforço auditivo é comum empregar um teste com uma função só, né? E aqui eles usaram com duas pra poder medir bem a atenção dos moleques. Não basta ouvir. Tem que entender o que tá sendo dito, certo? É só você usar as palavras-chave com os adolescentes. Dinheiro, malada, e pode pegar o carro. É uma maravilha, gente. Funciona. Não precisa nem de estudo. É uma maravilha. Obrigado.